Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez E pra você que é novo, novo aqui Muito prazer em conhecer vocês Eu sou a Ana Verônica Soares E vocês estão no canal Mãe de um Príncipe Aproveita, deixa aquele like maravilhoso aí Comenta muito nos vídeos Não vai ser muito comigo Através dos vídeos, contando O que vocês estão achando dos vídeos Curta bastante, comenta Compartilha os vídeos com o pessoal, né? E hoje vamos dar indicações de canais de amigos e inscritos Espero que vocês gostem Se inscrevam Ativem o sininho da notificação E até o próximo vídeo Me conferir os canais Bom gente, esse aí é minha amiga Ivone Tiquinho, né? Tiquinho de tudo Ela fala sobre tudo Ela tem dicas, receitas E também dicas com bichinhos de massa Principalmente o jabutizinho dela Minha amiga Oberleide Coelho O Oberleide tá aí começando agora Com seus vídeos de rotinas Dicas e dona de casa, né? Rotina dona de casa Vamos lá abraçar minha amiga Deixar aquele abração E botar Vim por Verônica Minha amiga Eva Brito Minha guerreira Batalhadora Sempre alegre Não abaixa a cabeça por nada Vamos lá na minha amiga Eva Conhecer a vida dela Deixar aquele abraço Meirele Mãe Pâncreas Minha amiga Acabou de monetizar Vamos lá dar aquela força pra ela Curtir Assistir os vídeos dela Comentar e colocar a hashtag Vim por Verônica Ajudar aí a bater Pelo menos uns 10 Pra chegar a carta, né? Lohane Minha amiga Lohane Ela tá agora Gravando Rotinas do ateliê dela Certo? E também Quando tem festas Ela também Grava lá de mamãe festeira Vamos lá conhecer a Loh Vocês vão amar Carol Carol É a mãe do Henrico E esqueci o nome Do outro filhinho dela Mas ela tá com Uma playlist bacana Agora sobre Tem uma safari Do bebezinho dela As festinhas Ela ama Mãe festeira Vamos lá conhecer Essa gatona Também Colocava em por Verônica Duda Duda é uma adolescente Já tem seu cantinho aí E ascensão Vamos lá conhecer a Duda Faz lindos desenhos Minha amiga Estela Mãe de Guris Ela grava um pouquinho Do lado de mamãe festeira E vai voltar agora Com novos preparativos Em breve Vamos lá conhecer Minha amiga Estela E deixar um abraço E restar de mim Por Verônica Cássia Capaz Eu conheci essa menina Há pouco tempo Já me identifiquei com ela E já estamos juntos Ela tá aí Com os treinos E dieta Vamos lá conhecer Vocês vão amar Acompanhar ela Minha amiga Juiz Coisa da Juiz Juiz Ela é uma gatona E maravilhosa Amiga do peito Posta várias coisas De festa E dá a rotina Do trabalho dela Das vitrines Maravilhosa Onde ela trabalha Vamos lá conhecer a Juiz E colocar Vem por Verônica Cícer Minha amiga Cícera Sempre tá aqui nos comentários Ela grava de tudo Rotina de casa Fala sobre a vida dela Com o câncer Como é que tá sendo Vamos lá dar um abraço Também na Cícera Minha amiga Cá Cá tá voltando agora Com a playlist De mamãe festeira Em breve Ela vai tá postando Novos vídeos Vamos lá dar um abraço Colocar Vem por Verônica Minha amiga Daí de temperos Com amor Vem por vlog Essa gata Arrasa Nas receitas Vão lá Curtir Assistir Comenta bastante Os vídeos dela Pegar várias dicas De receitinhas E colocar Hashtag Vem por Verônica Essa menina Daí Pequena Grande mulher Uma guerreira Viu Teve bebê Há pouco tempo Já tá trabalhando Em casa E tá de mudança Pra casa nova dela Vão lá conferir A rotina dela E dar um abração Gente Minha amiga A Gise Santana Tá quase batendo Um carro Viu Vão lá ajudar a Gise Assim que ela bater Um carro Tu faz o sorteio Lá no Instagram Vê ela Minha parceira Aqui No canal Pra o sorteio De 12K Deves Camargo Essa gatona Lá de Portugal Ela mostra um pouco Como é que é A rotina dela Lá em Portugal Os pontos turísticos E tudo mais Vão lá conhecer ela Bota Hashtag Vem por Verônica Lava Jato Meu amigo Lava Jato Faz várias lives Aí da amizade Faz sorteios Com playlist Dando apoio Pra quem tá começando Agora iniciante Vão lá conhecer Deixa aquele abraço Curte bastante Aproveita Faz parte Do cantinho dele Que vocês vão amar Letícia Mãe Festeira E artesã Ela é uma dona De casa maravilhosa Traz várias dicas De vlogs Interessantes Vida dela Dona de casa De mãe Dada Montes Minha amiga Arraia do peito Vão lá conhecer A Dada Vocês vão amar Ler Pense na Pernambucana Arretada Vocês vão amar Conhecer a Dada Minha amiga Graça Ela fala um pouco Sobre a vida dela Lá em Manaus Como é que é Ser dona de casa Ser filha Que cuida Da sua mãe E dicas de receitas Também Vocês vão amar Conhecer a graça Deixa aquele beijão Aquele abraço E coloque em hashtag Vem por Verônica Afinal Juntos Somos mais fortes Não é isso? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Beijão 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 Tchau 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 Tchau